Disciplina Dedicação e apoio são itens principais de qualquer atleta No Karatê não é diferente Ainda criança, Letícia já sabe o que quer Meu objetivo é vencer e chegar até a faixa coral Em Sergipe, o Karatê tem revelado atletas como bicampeão brasileiro da categoria Infanto Juvenil Thiago Loézer que agora se prepara para a seletiva do Pan-Americano no dia 21 de junho, no Panamá Tem que focar mais no Campeonato Pan-Americano que vem aí, nós treinamos duro, três vezes por semana Então é chegar na competição já focado para conseguir a medalha No Pan-Americano, três atletas sergipanos vão participar da seletiva que reflete o crescimento do esporte no estado A dedicação de cada um e a presença de grandes mestres explicam a ascensão no esporte Os grandes frutos do Karatê brasileiro surgiu aqui na Bahia como a Tijama Caribe, a família Caribe então isso veio se ramificando porque está muito próximo da fronteira então com isso as raízes ficaram muito fortes dentro do Karatê sergipano e aí temos os novos frutos que são agora a nova garotada aí que está surgindo Thiago Loézer, Ionara Yasmin, Ana Carolina, Brenda e outros atletas Para chegar lá no pódio, os atletas treinam bastante é o caso de Yara Ione, com apenas 11 anos, ela também vai para a seletiva Treinando muito, suando o kimono para dar para a gente conseguir ir lá o primeiro lugar, o segundo pelo menos a gente vai participar, competir, conhecer novos amigos E aí Obrigado 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 Obrigado